Boa tarde a todos e todas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Tia Ju, nossa presidenta querida, boa tarde a todos. Gostaria de uma questão de ordem, por favor, antes que comece o processo de votação dos projetos. Pela ordem, seria pela ordem. Sim, o mesmo motivo de questão de ordem aqui, gente, é que o governador Claudio Castro vai fazer uma visita amanhã no município de Paraty. E eu fico muito feliz que os projetos de leis de indicação legislativa que fiz no ano de 2019, no ano de 2021, que, inclusive, uma emenda minha para recursos financeiros saíram do papel para que fossem dragados alguns rios a pedido do ex-prefeito Zezé Porto, na cidade de Paraty, e o governador vai fazer essa visita amanhã em diversos locais para ver o andamento dessas obras. Vai visitar a dragagem e limpeza dos rios de Perequê-Açu, o cais pesqueiro na cidade da Ilha das Cobras, Matheus Nunes, a visita das obras de saneamento básico de Trindade e outras coisas mais. E eu fico muito feliz, eu que tive mais de 2 mil votos na cidade de Paraty, através de alguns amigos e do ex-prefeito Zezé, que reivindicou esse conjunto de obras na cidade, conseguimos que saísse do papel e hoje será uma realidade no município de Paraty. Então, muito obrigado, presidente Ju, pela oportunidade e quero dizer que a população de Paraty podem sempre contar com esse humilde deputado estadual, Giovanni Ratinho. Um abraço e que Deus abençoe a vida de todos nós. Obrigada, deputado Ratinho. Antes de ler aqui a sessão ordinária, começar a saudar todos que ocupam as galerias, aí nas suas reivindicações, a PEMER de 2014. O refletor não me deixa ler direito, precisa atuar, a Lege precisa atuar. Aí está um pouco... Isso, é a mesma. Rodrigo Bacelar, precisamos nos reunir com urgência. Mulheres na PEMERG. Governador, convocação dos concursados da CEAP. Governador, a nossa convocação é legal, menos onerosa para o Estado e mais ágil, CEAP 2012. Sejam todos bem-vindos. Tentei ler de todos aqui para que vocês se sintam representados. Anuncio, sessão ordinária, dia 20 de agosto de 2024, redação final, projeto de lei número 579A de 2019, de autoreio dos deputados Daniel Liberon, que dispõe sobre a realização de campanha publicitária permanente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio do Estado do Rio de Janeiro, de valorização e respeito ao trabalho do professor e fixa outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 3360 de 2024, de autoridade do deputado Valdeci da Saúde, que autoriza o governador do Estado a criar o programa de cidade livre no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões. Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, relatou o deputado Rodrigo Amorim. Pendente de pareceres das comissões. Defesa do direito humano, cidadania, segurança pública, assuntos de polícia, saúde, cultura, política urbana, habitacional, assuntos fundiários, assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e controle. Para... Pela ordem, presidente. Para dar o parecer, deixa eu colher os pareceres. Mas é realmente pela ordem sobre a votação. É o seguinte, é que lá não está aparecendo o projeto e no nosso terminal também não está. Então, a gente não consegue acompanhar. O senhor, a gente podia pedir para o pessoal... Atenção aí, o pessoal da comunicação. Os projetos não estão aparecendo nem no painel e nem nas estações aqui das mesas para que os senhores e senhoras deputadas possam acompanhar. Aí fica difícil porque a pauta está online e não é possível os deputados acompanhar o projeto que está sendo votado. Aqui no painel acabou de entrar o projeto que eu estou cantando. Mas, por gentileza, verificar nas estações das mesas não estão aparecendo. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, deputada Dani Monteiro. Boa tarde, senhora presidenta. Bom, o projeto em debate é o projeto do deputado Valdeci, que fala sobre um programa de cidade livre que é especificamente focado nos condomínios também e nas nossas favelas. A nossa Comissão de Direitos Humanos aqui trouxe um parecer favorável com emendas para trazer alguns ajustes do ponto de vista de onde sai o orçamento para a efetivação desse programa e quais são os objetivos. As nossas emendas são do artigo 3º, 4º e 6º. Então, o parecer da Comissão de Direitos Humanos é favorável com emendas. Vou entregar ali para a CCJ. Ok. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Márcio Glauberto, deputado Felipe Soares, deputado Carlinhos BNH, deputado Rodrigo Amorim, deputada Índia Armelal, deputada Índia Armelal, parecer pela Comissão de Segurança Pública. Estou sofrendo bullying, tá? Só para falar. Boa tarde, presidente. Acompanhe o relator, por favor. Pela Comissão de Saúde, deputado Tandie Vieira, deputado Vitor Júnior, deputado Felipe Pobel, deputado Jair Bittencourt, deputado Jorge Felipe Neto, deputada Marta Rocha, deputado Márcio Canella, deputado doutor Pedro Ricardo, deputada Lucinha. parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Boa tarde, Tia Ju, o parecer da Comissão de Cultura, seguindo o parecer da CCJ. voto. Obrigada. Pela Comissão de Políticas Urbanas, Habitacionais e Assuntos Fundiários, deputado Renato Miranda, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Samuel Malafaia. Apresenta, favorável. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo, deputado Yuri, deputado doutor Pedro Ricardo, deputado doutor Carlos Augusto. Saudar a vereadora Marina. está aqui de Santa Catarina. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento de Finanças, fiscalização financeira e controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Serginho, deputado Vinícius Cozolino. Senhora Presidente, senhora Presidente, parecer favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão, não havendo o que era discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em regime de urgência... Pela ordem, rapidinho, presidenta, não vou perturbar o vosso andamento aqui. Não é só para mencionar, projeto anterior, a gente não se opôs, claro, nosso colega Valdeci da Saúde, ele cria um programa que são questões basicamente do município, tirar lixo, entulho, etc. Então, a CCJ agora, está aqui o deputado Vinícius Cozolino, que também comigo é deputada, Élica, também titular da CCJ, primeiro que a CCJ agora já não aprova mais projetos assim, autorizativos, a gente cria programas. Depois, esse projeto, basicamente, é uma questão municipal. Então, só para ficar aqui, que não cabe ao Estado, pode ter uma lei geral de resíduos, até a gente já fez isso, mas tem questões que são muito municipais, a gente deve atentar, a V. Exª sempre atenta a isso, para a gente não adentrar em questões que são da competência do município. Era apenas essa observação, a ideia, claro, é boa. Anuncio. Anuncio, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei nº 3533, de 2024, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei 6036, de 9 de setembro de 2011, que é concilida às leis que dispõem sobre nomes dadas às vias próprias e logradouros públicos no Estado do Rio de Janeiro, dependente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de transporte de assuntos municipais, desenvolvimento regional, para emitir, parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputada Élica Taquimoto. Presidenta Tia Ju, parecer da CCJ pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo e pedindo pela redação final, da redação da forma final. A presidência defere o pedido de V. Exª. Pela Comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins, deputado Renan Jordi. Favorável, Tia Ju. Obrigada. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado, deputado delegado Carlos Augusto. Favorável, Presidente. Com os pareceros emitidos, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação substitutiva como forma final. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado, projeto de lei nº 12.214, de 2012, de autoria do deputado Átila Nunes, que proíbe a utilização de aparelhos sonoros instalados em veículos automotores com potência capaz de perturbar o trabalho ou sossego à lei na forma que menciono. Pareceres as emendas de plenário das Comissões de Condição de Justiça, favorável, emendas nº 2 e 3, contrário às emendas nº 1, 4 e 5 e 6, de transporte favorável, emendas nº 2 e 3, contrário às emendas nº 1, 4 e 5 e 6, de economia e dos comércios favorável, emendas nº 2 e 3, contrário às emendas nº 1, 4 e 5 e 6. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Alexandre Kinoploch e Daniel Liberon. Em votação, parecer das Comissões de Constituição de Justiça às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Anuncio em votação, em segunda discussão, projeto de lei nº 6197, de 2022, de autoridade da deputada Dani Monteiro, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana universitária, o projeto universitário para todos, que promove o auxílio e o incentivo ao ingresso nas universidades públicas e privadas. Pareceres da emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrária, de educação favorável, ciência e tecnologia, contrária. Relatores. Deputado Rodrigo Amorim, Alain Lopes e Alica Taquimodo. Em votação, a emenda, o parecer da comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Deputada Dani Monteiro. Para declarar aqui, muito rapidamente, deputada Tia Ju, Esse é mais um projeto de lei, oriundo da 13ª edição do Parlamento Juvenil, de propriedade intelectual, da aluna Raíssa Reis Duarte, uma estudante que participou dessa nossa edição, e também é uma proposta apresentada por outra participante do PJ, Maria Clara Brito. E esse projeto é muito simples, porque tenta conectar a escola pública com a universidade pública, como deveria ser. A gente sabe que a realidade é bem diferente disso. As vagas nas universidades públicas não são ocupadas majoritariamente por aqueles filhos da classe trabalhadora que vêm das escolas públicas. Quando você é um aluno da rede, como eu fui orgulhosamente, do Colégio Estadual Júlia Kubitschek, você não tem informações sobre o vestibular. A ideia é que, quando você acabe o ensino médio, é um grande vácuo da sua vida, porque essa vaga da universidade não é nossa. Então, os estudantes, muitas vezes, não têm dimensão que há políticas afirmativas nas universidades, cotas raciais e sociais, que há programa de assistência estudantil para garantir o acesso e a permanência desses alunos em vulnerabilidade. Ou, pelo menos, quando não há esses programas, há certamente muita luta para tentar garantí-los. Então, trazer o debate das universidades para dentro das escolas públicas é garantir essa conexão, é garantir que a informação chegue até o estudante. Então, senhora deputada presidenta Tia Ju, quero muito agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favorável. Acredito eu que projetos como esse, embora pareçam simples, talvez, senhora presidenta, daqui a 10 anos, possam trazer mais outras parlamentares do perfil que eu carrego. Um perfil jovem, negro, militante, oriundo do movimento educacional. Então, acho que é esse tipo de movimentação que a gente deve fazer para garantir o acesso à educação dos nossos jovens da rede. Obrigado a todos e obrigada, presidenta, pela fala. Presidente, parabenizar o projeto da deputada Dani Monteiro também e aproveitar essa carona na educação aqui para falar que a gente tem que olhar com muita atenção para as escolas cívico-militares aqui do Rio de Janeiro. Hoje estiveram no meu gabinete dois alunos que foram me procurar, como eu volto a reforçar, meu gabinete está aberto a todos e é muito bom poder receber esses alunos, essa molecada interessada em melhorar. São o aluno Iago, a aluna Pâmela, que vieram trazer essa demanda de como a gente pode ajudar. Eu acho que não é uma responsabilidade só minha, e sim de todo o parlamento, que é deixar os alunos da escola cívico-militar abandonados numa escola de 40 graus na cabeça para estudar, onde não tem uma tomada para carregar o seu telefone, é a unidade de Alcântara, é uma escola estadual. Estarei levando, passando esse problema, ao governador Cláudio Castro. E queria muito agradecer, parabenizar esses dois alunos que vieram aqui, porque botaram a cara e fico muito feliz em receber essa demanda a fim de solucionar essa demanda. Então, só para deixar registrado. Muito obrigado, Tia Ju. Pela hora, Tia Ju. Eu pediria, se for... É curto. Tratar do tema ou então muito curto. Não é curto. Por favor. Eu queria mais uma vez manifestar aqui a presença dos concursandos do concurso da Polícia Militar de 2014, que vem prendendo uma batalha hercúlea no que se diz respeito à retratação de um grande caso de injustiça no Estado do Rio de Janeiro, quando mais de 600 candidatos foram impedidos, se não me engano, 800 candidatos foram impedidos de continuar o concurso, enquanto outros puderam dar continuidade, e hoje, inclusive, já fazem aniversário de polícia. Quero mais uma vez mencionar que a briga de vocês é a minha briga também, e já hoje recebi alguns de vocês em meu gabinete e já estou preparando o ofício para levar os órgãos e as pessoas competentes para que esse caso não se esvazie, não se caia no esquecimento. Muito obrigado, Tia Ju. Eu estou tendo que abrir e fechar aqui, no microfone, porque no painel não está respondendo de jeito nenhum. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido a ser emendada projeto de lei nº 2282A de 2023, de autoridade do deputado Andrezinho Siciliano, que declara Patrimônio Cultural de Natureza e Material do Estado do Rio de Janeiro, a obra literária do escritor e jornalista Lima Barreto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 266620, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei nº 6629, de 12 de dezembro de 2013, obriga os hospitais particulares localizados no Estado do Rio de Janeiro a divulgar em locais de fácil visualização o quadro contendo a atualização de leitos disponíveis para incluir as clínicas particulares e estabelecer multa diária nos casos de descumprimento da norma e das outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constituição e Unidade de Saúde favorável, de orçamento e finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatou o deputado Rodrigo Bacelá, Rubens Montempo e André Correia. Em discussão, não há para discutir? Deputado Carlos Mink. Verificar esse painel aqui que a gente fica... Olha, é, presidenta, deputada Tia Ju, o nosso lá continua não aparecendo a íntegra das leis. Continua não aparecendo. Bom, deixa eu discutir. Então, é, presidenta Tia Ju, colegas, venham aqui discutir o projeto de lei 2666, de 2020. Curioso notar que esse projeto tem quatro anos. E é um projeto que visa dar transparência. O que acontece? Muitas vezes, uma pessoa procurando serviço de saúde para si ou para algum filho seu, para alguém que realmente está precisando, ele não sabe qual é a quantidade dos leitos, quais estão disponíveis, quais estão ocupados. Isso, veja bem, nem é uma interferência deputado Jari, ecossocialista. Não é uma interferência no modo de funcionamento dos hospitais. É uma garantia de transparência, deputada Renata Souza, é uma garantia de transparência para uma mulher, um familiar, precisa de internar, saber com precisão quantos leitos há, quantos estão ocupados, quantos não estão ocupados, por especialidade. É uma informação de cidadania, até para a pessoa cobrar. Olha, tinha tantos leitos não ocupados, mas não conseguia internar o meu pai, que estava muito doente, eu não conseguia internar meu filho, que teve um acidente, etc. Então, é um projeto cujo objetivo é dar um instrumento de controle cidadão sobre os serviços de saúde, até para se saber qual é a capacidade, e a capacidade que está sendo usada, e a disponibilidade, inclusive por categoria, para a pessoa saber. Então, eu peço o apoio das deputadas e dos deputados, porque a gente tem que ter mais hospital, mais equipamento, mais médico, mais enfermeiro, e temos que ter mais informação para a população poder controlar o atendimento de um serviço tão essencial para todos nós. Nós sempre lutamos para ter mais verbas para a saúde, para ter melhor salário para os médicos, enfermeiros, auxiliares, e também lutamos pelo lado da população. Ela tem que saber para poder depois cobrar o exercício da sua cidadania numa área tão essencial que é a saúde. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Anuncio. Não é minha unha, não. Não, não critique minha unha. É o sistema que está ruim mesmo. Não, aqui, no dedinho, na ponta do dedo. A gente que tem unha grande, a gente faz tudo na pontinha do dedo. O sistema está ruim, não é minhas unhas. Anuncio o projeto de lei nº 312, de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que fica as unidades de saúde da rede pública e privada, que recebam verbas públicas obrigadas a construir a comissão de atendimento ao cidadão e a autoridades de fiscalização. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com a emenda de saúde favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, de economia, indústria e comércio favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de orçamento, finanças, que é ação financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado doutor Serginho, Jair Bittencourt, Célia Jordão e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo o que era discutir, encerrada a discussão, a presidente de proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. A mamãe Renata hoje está mega maquiada, lindíssima, junto com a Rubi, que deve estar toda maquiadinha também, doida para partir, partiu vida. Anuncio, projeto de lei número 946-223, de autoria do deputado Fred Pacheco, Indier Melau, que dispõe sobre a criação de um portal de atendimento, comunicação e recepção de denúncias para atender as pessoas com deficiência, PCD, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, visando melhorias na acessibilidade. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com a emenda da pessoa com deficiência é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Orçamento, Finanças e Casiência Financeira e Controle é favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, deputado Rodrigo Morim, Antônio de Paula, pai, Márcio Glauberto e Vinícius Cozolino. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. senhores que aprovam a emenda da Comissão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado. senhores que aprovam a emenda da Comissão, aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Falando de acessibilidade em todos os sentidos, eu quero aqui desejar uma semana muito proveitosa e mandar um abraço carinhoso a todos da comunidade surda e agradecer porque hoje eu tenho uma identidade na comunidade surda. eu sou reconhecida assim, assim. Muito obrigada a todos vocês. Ó, amei. Anuncio projeto em discussão única, projeto de resolução número 852, 2024, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que concede medalha e tiradentes e especifico de diploma ao policial militar Anderson Vieira Santos, desaparecer da Comissão de Normas Internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, mas como estão, aprovado. Vai à promulgação. anuncio indicação legislativa número 311 de 2024 de autoria do deputado Yuri, que é solicitado a ser licitado do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Petrópolis, parecesse das comissões, indicação legislativa favorável, relator, deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, como estão, aprovado, vai à publicação. É para declarar, senhora presidenta. Deputada Dani Monteiro. Para chamar atenção, porque é uma indicação legislativa, por obviedade, a gente não está criando nenhum programa ou projeto aqui, alguma proposição, mas pedir a sensibilidade especial do nosso governador para que olhe para a causa da segurança e soberania alimentar no nosso estado. O deputado Yuri é um grande lutador dessa pauta e muito salutar que ele traga essa demanda. Aqui no nosso estado são pelo menos duas milhões de pessoas que vivem em segurança alimentar. Sem a nutrição das escolas, por exemplo, a nossa juventude não... Opa, sim. A nossa juventude não conseguiria garantir as três refeições diárias. Então, falar da política de cozinhas comunitárias, que em âmbito nacional as cozinhas solidárias, mais um projeto do movimento MTST que foi adotado pelo governo federal e que vem se distribuindo e capilarizando por todo o país, é importante referenciar que as cozinhas solidárias, as cozinhas comunitárias, ela atende a alimentação justamente das populações mais vulnerabilizadas, seja de baixa renda, pessoas em situação de rua, pessoas em sofrimento e adoecimento psíquico. Então, é um projeto muito sensível, uma indicação no caso, que acho que o governador deveria olhar com carinho e seguir o exemplo do nosso governo federal e implementar, de fato, esse projeto. Deputada mamãezinha, Renata Souza. Senhora presidenta, não, só para elogiar aqui o meu companheiro de partido Iuri por essa destinação e solicitação ao governo sobre a instalação de cozinhas comunitárias no município de Petrópolis. Importante dizer, senhora presidenta, que temos aqui na casa tramitando um projeto de lei de minha autoria que cria um programa de cozinhas solidárias no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que espelha o programa nacional de cozinhas solidárias, mas que traz consigo a responsabilidade de comprometer o governo do estado no orçamento também a essas cozinhas solidárias. Na última semana, fizemos aqui uma audiência pública junto com a deputada Marina do MST, a Frente de Combate à Fome e também a Frente de Segurança Alimentar, enfim, todas essas frentes também pensando e de economia solidária, o deputado Flávio Serafini está aqui, para consolidar também o papel das mulheres nesses espaços, nesses espaços que muitas vezes, que no cuidado cotidiano, e a gente falar de economia do cuidado também, estão postas às mulheres, mas que quando a gente tem uma política pública de segurança alimentar que passa pelas cozinhas comunitárias e pelas cozinhas solidárias, a gente precisa comprometer o governador do estado a estabelecer ações concretas que garantem a superação da fome. É importante dizer que no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Rede Pensam, temos 10% dos famintos do Brasil. Isso não é um mero detalhe. A gente está falando de um estado rico, a gente está falando de um estado onde tem visibilidade nacional e internacional, mas que a sua população não está segura alimentarmente. Então, esse é um debate que a gente tem trazido de maneira muito concreta dentro dessa casa e que a gente espera não só a sensibilidade do governador, mas que o governador se aplique em garantir que a nossa população tenha acesso à integral à alimentação saudável sem veneno. E outra coisa, senhora presidenta, hoje ingressei nessa casa com um projeto de lei solicitando também, deputada Marina do MST, a criação de uma secretaria de segurança alimentar. Afinal de contas, a gente vê esse governador criando secretarias à torta e à direita, mas nenhuma secretaria que faça sentido. se o Rio de Janeiro tem 10% dos famintos do Brasil que crie-se uma secretaria de segurança alimentar para ter ações concretas para a superação da fome e da pobreza no nosso estado. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputada Marina do MST. Obrigada, presidenta. Também queria elogiar e saudar o projeto do nosso nobre deputado Yuri, que solicita a implantação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Petrópolis, também trazendo presente a questão da necessidade que eu vejo de nós termos a construção das cozinhas comunitárias nos municípios, nos bairros, nas comunidades, principalmente de periferias, onde tem a maior concentração do nosso povo que, infelizmente, ainda estão em estado de fome, ainda estão em estado de insegurança alimentar na grande maioria dos municípios aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. E também falar, presidenta, que na semana passada, na quinta-feira, eu estive em algumas visitas lá em algumas comunidades no município de Petrópolis, pude conhecer de perto lá presencialmente várias experiências de produção de hortas urbanas, de quintais produtivos e, principalmente, conhecer também lá em Petrópolis os muitos desafios que o nosso povo do campo, o nosso povo da pequena agricultura tem lá em Petrópolis, que dialoga diretamente com esse tema da implantação das cozinhas, ou seja, implantar as cozinhas, mas também fortalecer, reconhecer, oferecer garantias que o nosso povo tem os insumos, tem assistência técnica, tem as condições de produzir a comida saudável para chegar nas cozinhas que vão ser transformadas em alimentos para o nosso povo. Então, saudar o deputado Iuri e dizer da importância também dessa indicação legislativa para o município de Petrópolis. Obrigada, presidenta. Ah, não sim. Indicação legislativa número 336 de 2024 de autoria da deputada Marta Rocha que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente na estrutura da Secretaria de Polícia Civil no município de Campos dos Goitacazes. Pareces a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem quer discutir encerrado a discussão é votação senhores que aprovam para o município como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 338 de 24 de autoria deputado deputada Marina do MST que solicita excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia em especialidade de atendimento a mulher no município de Resende pareces a comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira não havendo quem queira discutir se é a discussão e votação senhores que aprovam o município de comissão aprovado vai a publicação para declaração de voto obrigada presidenta queria agradecer a todos os colegas que votaram a favor dessa indicação legislativa para a construção para a criação de uma delegacia especializada de atendimento a mulher a criação de uma DEAN no município de Resende e gostaria de trazer aqui a presidenta Tia Ju que a criação da delegacia especializada de atendimento a mulher uma DEAN lá em Resende se trata de um mecanismo direcionado para a coibição e também uma ação de enfrentamento à violência específica contra a mulher que infelizmente ainda é um dos males muito grandes que nós estamos vivendo na sociedade e aqui no estado do Rio de Janeiro com muita força então dizer que a consolidação se constituiu ainda na década de 80 e refere-se também enquanto se trata de uma principal bandeira de luta e reivindicação dos movimentos de mulheres e feministas brasileiros e aqui no estado do Rio de Janeiro também com esse forte viés do movimento de mulheres das feministas de ter essa bandeira de luta contra a violência contra a mulher e dizer que a DEAN como ela integra a política nacional de prevenção de enfrentamento à violência contra a mulher ela está vinculada à Secretaria Estadual de Segurança Pública e atualmente no estado do Rio de Janeiro nós temos o total de apenas 14 delegacias de atendimento à mulher nas quais o seu atendimento é ininterrupto então dos 92 municípios que nós temos no estado ter apenas 14 nos municípios que funciona que tem o atendimento cotidiano ali das mulheres é pouco mas é um bom espelho digamos que nós temos então trazer aqui especificamente essa demanda de criação de uma DEAN no município de Resende principalmente presidenta porque o município de Resende tem quase 34 mil habitantes e veja segundo os dados do Instituto de Segurança Pública o ISP no ano de 22 foram registrados 1.022 casos de violência contra as mulheres apenas no município de Resende então por isso a nossa preocupação digamos de trazer aqui essa matéria em forma de indicação legislativa para que o governador do estado possa criar essa DEAN lá no município de Resende e veja presidenta Tia Jun no município de Resende existe alguns equipamentos que são de combate à violência contra as mulheres então existe a NIAM existe a NUAM tem também a Patrulha Maria da Penha que são guardiões da vida do 37º Batalhão da Polícia Militar que é muito bom porque abrange quatro municípios ali da região então Resende Tatiá é Porto Real e Coatiz mas é ainda insuficiente digamos para o atendimento necessário ali para essa realidade e apesar desses equipamentos existirem no município de Resende não tem ali só mulheres que atendem todos esses equipamentos não estão 24 horas então dependendo do caso ali dependendo da situação as mulheres não conseguem ter o atendimento na mesma hora que precisam normalmente não são atendidas por uma mulher então por isso a nossa questão aqui da necessidade de que nós precisamos garantir o atendimento especializado às mulheres em situação de violência que é assegurar os procedimentos do registro de ocorrências de investigação e também de acolhimento baseado na escuta ativa e na realização preferencialmente ali por delegadas agentes mulheres que possam cumprir essas ações e que são sensíveis à temática da violência contra a mulher de acordo com as especificações da lei Maria da Penha então implementar para nós a DEAM no município de Resende é no sentido da gente proteger e enfrentar a violência vivida cotidianamente pelas mulheres não só lá no município de Resende mas em todo o nosso estado do Rio de Janeiro então agradeço pela aprovação da nossa indicação legislativa que vai ao governador para a construção criação então dessa delegacia especializada de atendimento à mulher uma DEAM no município de Resende Obrigada Presidenta Deputada Renata Souza Senhora Presidenta muito importante a iniciativa da deputada Marina do MST eu não tenho dúvida que a criação de delegacias especializadas em atendimento à mulher seja algo importante no estado do Rio de Janeiro em especial senhora Presidenta esse mês que é o Agosto Lilás que é o mês de combate à violência contra a mulher então termos uma política também de abertura de DEANS nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro é fundamental afinal de contas as mulheres muitas vezes estão no interior não contam com a rede de proteção não contam com a rede onde ela se sinta segura em denunciar o agressor então é fundamental que a gente possa ter esse mês de Agosto Lilás mas também marcado com a luta e as políticas direcionadas à proteção à mulher importante dizer que o Agosto Vilás senhora Presidenta foi estabelecido no ano passado de 2022 que torna 2022 no ano retrasado eu ainda estou no ano passado que torna o mês de agosto esse período dedicado à conscientização e ao combate à violência contra a mulher a escolha desse mês exatamente pela sanção da lei Maria da Penha que é a lei federal 11.340 de 2006 assinada em 7 de agosto uma referência fundamental no enfrentamento à violência doméstica no Brasil e conquistado com muita luta pelo movimento de mulheres é importante dizer também senhora Presidenta que as estatísticas de violência contra a mulher nos assustam porque elas cada vez aumentam mais e aí a gente se pergunta aumenta mais porque essas mulheres estão mais encorajadas a denunciar os homens agressores ou porque ela tem alguma rede de proteção que garanta que ela esteja segura para fazer essa denúncia essa é uma pergunta que fica no ar afinal de contas a gente está vendo que as políticas públicas não tem dado conta de proteger as nossas mulheres tanto é que foram registrados no Brasil em 2023 um recorde de casos de estupros e estupros de vulneráveis foram registrados quase 84 mil ocorrências um aumento de 6,5 em relação ao ano de 2022 e os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que uma pessoa é vítima do crime a cada 6 minutos ademais o número de feminicídios em 2023 é o maior da série histórica do Brasil foram 1.463 vítimas de feminicídio no ano passado e em todo o país ou seja 1,4 mulheres mortas a cada 100 mil habitantes isso é seríssimo senhora presidente e o número é maior que 1,6% registrado no ano de 2022 então esses dados apontam a importância das iniciativas como o Agosto Lilás porque a gente precisa de acesso a informação para prevenir essas mortes que são evitáveis a morte assassinato violência contra a mulher são violências evitáveis basta política pública para garantir e assegurar que a violência sexista não atinge essa mulher de maneira tão aviltante e é fundamental garantir que as mulheres em situação de vulnerabilidade e violência recebam o suporte necessário e aí senhora presidenta super importante a gente tem aqui na Assembleia Legislativa hoje a primeira sala lilás em casas legislativas do Brasil o atendimento ali é dado presencialmente também através do telefone senhora presidenta que eu vou deixar aqui 0800 282 01 19 0800 282 01 19 esse é o atendimento que faz então atendimento gratuito você vai receber as mulheres em situação de violência vão receber a atenção multifacetada com advogadas também psicólogas e também assistentes sociais essa é uma vitória muito importante que a gente teve aqui na Assembleia Legislativa e que a sala lilás siga firme e forte na proteção das mulheres do estado do Rio de Janeiro e parabéns a deputada Marina do MST obrigada presidenta deputado é para declarar voto no projeto mas curto ó ó ó presidenta tia já olha o tamanho da minha declaração o senador aí tá eu não podia deixar de apoiar e dizer que votei favorável a essa indicação 338 da minha companheira Marina do MST porque eu como sou um deputado antigo deputada Renata Souza eu sou do tempo que estava se discutindo a Dean e tinha muita gente discutindo mas por que Dean tem mulher tem homem tem pobre tem rico tem preto tem branco porque é uma especialidade e a existência da Dean consagrou que é fundamental ter uma Dean que é absolutamente fundamental né e depois a discussão do feminicídio e depois a discussão da Maria da Penha nas escolas eu tenho uma lei sobre isso Maria da Penha nas escolas para o pessoal que não nasce machista nem racista mas aprende a ser então tem que aprender na escola a respeitar também as mulheres não ser machista não ser racista então a deputada Marina está querendo estender para Resende e Resende é um município grande é um município importante e é um município que não tem uma Dean por que não tem uma Dean então estou aqui dizendo que eu sou completamente favorável deputada Marina do MST vossa excelência se é conhecida e consagrada pela luta da terra da alimentação contra a violência e aí no caso é uma forma de lutar deputada Élica Taquemoto de lutar também contra a violência em relação a mulher porque só a existência da Dean deputada Renata Souza já intimida os mais machófilos da vida tem uma Dean então resolve por si só não mas ajuda parabéns anuncio em tramitação incluindo na ordem do dia de acordo com o inciso primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária e primeira discussão projeto de lei número 2515 de 2023 autoria deputada Tia Ju que dispõe sobre direita gestante assistida por unidades de saúde da rede pública no nome do estado do Rio de Janeiro cuja gestação termine em abortamento ou morte perinatal poder permanecer em área distinta daquelas onde estão alojadas as mães acompanhadas de nascituro pendente de parecer das comissões de Constituição de Justiça de Saúde de Defesa do Direito da Mulher de Orçamento de Finanças e Realização Financeira e Controle para emitir parecer pela Constituição de Justiça deputada Érica Taquimoto Tia Ju pela constitucionalidade com emendas pela Comissão de Saúde deputada deputado Renan Jordi deputada Lucinha deputado Jordi favorável pela Comissão de Direitos da Mulher deputada Renata Souza senhora presidenta quero saudar vossa excelência pela excelente iniciativa nós fizemos aqui no ano de 2019 a CPI da violência obstétrica e nesta CPI podemos notar o quanto que aquelas mulheres tinham além de sofrer toda a violência no hospital da mulher de Cabo Frio elas ainda que perderam seus filhos foram dez crianças que morreram em decorrência da violência obstétrica no hospital da mulher de Cabo Frio no mês de janeiro de 2019 nós estávamos acabando de assumir aqui enfim um cargo na assembleia legislativa e aquilo me assustou e quando eu vi toda aquela situação por exemplo as mulheres que sofreram a violência obstétrica que tiveram seus filhos que não resistiram a essa violência tinham que ficar alojadas junto a mulheres que estavam com seus bebês no colo aquelas mulheres deputada Tia Ju queriam sair dali com a sua certidão de nascimento do seu bebê não com a certidão de óbito então a gente viu que a violência obstétrica também também está nesse lugar onde não se separa essas mulheres que tiveram tanto uma gestação complicada e numa situação de violência obstétrica mas também do abortamento ou da morte perinatal é importante que essas mulheres tenham o seu direito de chorar o seu luto chorar a sua dor sem ser aviltada diante de uma estrutura que acha que essa mulher é forte acima de tudo então eu acho que o seu projeto é excelente inclusive a gente teve várias iniciativas e projetos de lei que nós apresentamos essa casa fruto da CPI da violência obstétrica inclusive tia Ju é importante a gente colocar esses projetos para que a gente possa votar porque além disso cria um programa de combate à violência obstétrica no âmbito do estado do Rio de Janeiro porque deixar uma mulher no mesmo ambiente físico que outras mulheres que tiveram acabaram de ter a alegria de ter o seu filho é uma tortura é uma violência obstétrica porque como se dá violência obstétrica antes durante e depois do nascimento dessa criança então é importante que a gente possa fazer esse debate de maneira concreta e qualificada sem uma lógica de inviabilização do que é o debate que a gente está fazendo aqui a gente teve inclusive muitos relatos de mulheres que tiveram aborto espontâneo senhora senhora presidenta e que muitas vezes elas foram confundidas como mulheres que tinham que tinham feito aborto e aí foram maltratadas dentro da unidade de saúde é um absurdo isso então garantir que essas mulheres tenham área reservada é fundamental porque garante também a integridade física psicológica e mental dessa mulher que acabou perdendo o seu bebê por ventura de várias coisas inclusive é uma delas a violência obstétrica então parabéns nosso parecer favorável obrigada deputada pela comissão de orçamento fiscalização financeira e controle deputada Renata Souza sigo o parecer da comissão de defesa dos direitos da mulher senhora presidenta obrigada com os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Samuel Malafaia presidenta Tia Ju eu quero parabenizar a senhora por esse a sua sensibilidade ao fazer esse projeto de lei muito importante é a sensibilidade característica das mulheres porque a senhora se incomoda eu não estou aqui relacionando muito a violência obstétrica que a princípio eu acredito que os hospitais estão preparados para dar um bom atendimento para a gestante mas o que acontece aqui que é notória a sua sensibilidade é tirar a gestante daquela angústia uma pessoa que perde o filho e fica junto de outras que estão com o seu bebê amamentando é triste é muito é muito forte portanto eu quero aprovar quero dizer que esse projeto é muito importante e depois a senhora também pode fazer uma correção antes de vir para a segunda discussão no artigo 2º aqui é correção de texto a gestante que se enquadrar nas situações de escrita necessária receberão tem que corrigir aqui o texto outra coisa é que normalmente a gente faz aqui no Brasil no Rio de Janeiro projetos de mudanças estratégicas e não damos tempo aí não cola porque veja bem aqui o projeto entra em vigor na data de sua publicação eu sugeria que fosse feita uma reformulação que os hospitais tivessem 180 dias para poderem cuidar porque na realidade ele vai ter que adaptar uma sala ou fazer uma nova uma nova sala e você pede isso urgente no talo o cara não tem como fazer eu daria um prazo mas um projeto maravilhoso parabéns é possível entendendo até deputado Samuel Malafaia que no caso como na verdade o hospital não vai precisar criar uma sala separar das salas de enfermaria reservar uma para receber só mães que acabaram de perder seja por aborto espontâneo ou um aborto que ela precisou fazer e ou pela violência obstétrica porque essa demanda veio de mães que passaram por essa essa tortura essa violência e choravam amargamente porque ficava vendo as outras mães amamentando o seu filho e elas estavam ali iriam receber a certidão de óbito desses filhos então na verdade todo hospital tem ali duas três enfermarias reservar uma dessas enfermarias mas a adequação da lei é importante agradecer a todos e todas que estão sendo favoráveis é para discutir deputada dana não é uma questão de ordem muito breve deixa eu só cantar terminar ele esse projeto não havendo mais quem queira discutir a discussão em votação as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão inclusive as emendas sugeridas por vossa excelência já se incorporam aqui nesse projeto e ele segue agora para a segunda discussão para que a gente tenha aí um amparo para essas mulheres que perdem os seus bebês poder pelo menos faz parte do luto poder vivenciar um luto mais digno e humano deputada Dani só para informar que a gente apresentou emendas mas conseguimos ajustar o texto para que ele se tornasse mais amplo e foi felizmente incorporado pela CCJ a questão de ordem específica em relação ao sexto projeto da pauta projeto número 2282A eu havia pedido com a autoria e o deputado Andrezinho Siciliano é o sexto 2282A de 2023 obrigada a presidência já está aqui anotando e defere pedir vossa excelência anuncio projeto de lei número 3122 de 24 de autoria deputada Lucinha que institui programa fluminense de atendimento às pessoas com doença renal no estado do Rio de Janeiro e da outras providências pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça de Saúde Orçamento Finanças e Ação Financeira e Controle para emitir parecer para a comissão de Constituição e Justiça a deputada Élica Taquimoto Tia Ju pela constitucionalidade com emendas pela comissão de saúde deputado a presidência designa a deputada Élica Taquimoto Relatoria Especial É, seguindo o parecer da CCJ Pela comissão de Orçamento Finanças e Ação Financeira e Controle deputado Vinícius Cosolino Senhora Presidente projeto meritório parecer favorável Com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação as emendas da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto sem emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorna para a redação do vencido nada mais havendo a tratar na hora do dia passa o expediente final primeiro orator escrito é o deputado Renan Jordi Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental Amen Amém. Muito boa tarde, senhora presidente, muito boa tarde, novos parlamentares, a todos que nos assistem pela TV Alerj. E o que nos traz hoje a essa tribuna é mais um caso de denúncia que a gente vem recebendo através da nossa equipe, do nosso mandato, de uma concessionária que já, desde a década de 90, presta serviço de água e esgoto à boa parte da região dos lagos, que é a ProLagos, denúncias essas que se corroboram no curso da verdade desde então, imaginando que, desde a década de 90, a região dos lagos tem um péssimo serviço prestado no que se refere à concessão de água e esgoto, mas, em especial, duas denúncias nos chamaram a atenção, senhora presidente. Uma, sob a condição do COR de meio ambiente, que se trata de uma cobrança de taxa mínima de água. Se a gente tem interesse em reduzir ao mínimo o consumo de água, seja ela na região dos lagos ou em qualquer outra região, uma questão de meio ambiente, não há que se cobrar uma taxa mínima, tendo em vista que isso desestimularia a qualquer um a consumir menos água do que, em contraponto, se ele consumisse ou pagasse exatamente por aquilo que ele consome. Agora, uma denúncia que é muito, e aí a gente, quero deixar aqui grifado nos anais dessa casa, de que a gente já vai notificar a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Equérito de Serviços Delegados, e oficiar a Agenersa, é que a concessão da ProLagos é de prestação de serviço de água e esgoto. E o valor cobrado, deputado Jari, é nada mais, nada menos do que R$ 14,30. 400, 500% do preço médio cobrado em qualquer outra cidade do Estado do Rio de Janeiro. E não satisfeito, deputado Munir, se vossa excelência pegar o telefone e ligar para a ProLagos agora e pedir para que eles limpem a sua fossa, porque se é um serviço de água e esgoto e não tem serviço de captação de esgoto na porta da sua casa, eles têm que lá limpar. Eles dizem que o serviço, que a concessão, se trata apenas de concessão e entrega de água potável. Se é uma concessão de água e esgoto, há de se limpar a fossa do contribuinte, do pagador de imposto. Se é só de água, o que a gente vê aqui de R$ 14,30 o metro cúbico, o escárnio é ainda maior. O assolamento do contribuinte, o afogar daquele que trabalha e não é respeitado na região dos lagos, essa casa tem um compromisso. E esse compromisso a gente não pode se furtar, que é dar serviço de qualidade e preço justo. Serviço delegado, que é o serviço do Estado, que através de contrato de concessão é responsabilidade nossa fazer esse levantamento. R$ 14,30 só pela água e esgoto da região dos lagos já seriam escárnio. Então, deputado e presidente Chaju, quero deixar registrado aqui que a gente vai estar acionando a comissão parlamentar de crédito dessa casa, a gente vai estar acionando a Genessa, a gente vai estar fazendo um requerimento de informação, a concessionária oficiando ela para que ela se justifique e se esclareça, porque a taxa interna de retorno de qualquer contrato de concessão está estabelecido em contrato e não pode ser acima. E aqui é um caso crasso, claro, de que o valor que está sendo cobrado, está sendo cobrado assim, o pagador de imposto está pagando mais, eles estão arrecadando mais e não estão prestando serviço de qualidade. Então, quero deixar registrado aqui, senhora presidente, mais uma vez, de que a população da região dos lagos não pode pagar tão caro e não ter um serviço prestado de água e de esgoto que a ProLagos não presta. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência declara encerrada a presente sessão, desejando a todos um ótimo final de tarde.